Música 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 Mas você não sabe se 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 você não Dou пишem aqui. Elceleta está hoje na verdade! O seventh, o próprio pessoal disse... Elceleta está aqui! Aí você falou, vou pedir tempo. Você faz uma pessoa. Então você vai defender diretamente. Por que você vai? A Bik程amos. Você tiver o seu dedo. Se tem mート me juntar as conversas. Você quer que as pessoas que não falassem? Olha, meu filho. Com falae com tudo o seu dedo? O diabo, o diabo, o diabo não é 4 anos. vamos lá. para isso vamos lá vim. ok, isso vamos lá vim. ok, vamos lá vim. eu a gente vim aqui, aqui você vai ver se… noway se ver se ver a você, a uma vez a uma vez de viver. É a melhor a você ver. ah! olha o que você viu aqui em cima! fico, desco prazer, desco prazer. dasco prazer e desco prazer. Meus criminosos que eles viajaram hoje... Oi! 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 Onde estão vocês? Home. Aba. I". Eu não sei. Eu não sei se você vória aqui a Sao meia! Oi! Boa! Imeia! Raaaa! Gerã! Pra você perguntar. Você deve Wagner enfrentar os quadradões. Você deve ligar os quadradões com a luz para se criar isso em schedules? DENNIS. Vocês eam 230 tonnesis feitos você pode receberze bratrain. Vocês estão participando pelo amor para quê? Eles pedem. Vocês devem estabar bem, eu sei que você quer ver se você ficasse´há. MEeee mighty '' aqui, moça'' Aaaaa18a Pura e a mão na mão! Quando ela vira com a mão, ela vira o seu sangue. Quando ela vira com a mão, ela vira o seu sangue. Quando ela vira o seu sangue. Ele vai virar! Ele vai virar! Eu não gosto de me fazer isso. É que você está aqui. É que você está aqui. Vamos lá. 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 Você pode seborsair se ouvi sua barra. A vocês que não quis dizer que você sente ser igual a seu mal? Não, não. Essa話ada é muito mal. Pois não, o Diogo tá tão fracalando. Es rapaz, o Diogo. Quando não mudou a um ked�tio, o Diogo qu farei cuindoiantes. A família transpir wasонов, Não, 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 não. mas você vai vir agora? Pá, não é mais, não é? Pá, não é? Não, não é? Não é? Não é? Nós somos temos aqui? Nós estamos falando! Porque nós chegamos sempre se chamando de panorca. Ah, não é? Então ele disse que nós nãocemos? Pá, bá, não é? Não é? Música 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 Major Dan, the major producer Música Transcrição e Legendas por Quintena Coelho